Salve, salve pessoal! Aqui é o vereador Xerif Paulo Costa. Hoje estou aqui na estrada do Egídio Vitorelli. Estou aqui ao lado da UBS Dom Ecilio Turco. Mas na verdade eu vim aqui para mostrar uma escolinha que está com a sua obra parada. Vim mostrar também porque vou estar juntamente com o prefeito pedindo para que a gente possa retomar essa obra aí, para que a gente possa realmente melhorar as vagas do ensino. Porque a gente sabe que as mães estão procurando vagas para os filhos e não estão encontrando. Então a gente vamos mostrar aqui para vocês. Pedir para o cinegrafista mostrar aqui. Tudo bem, Cacenhora? Mostrar aqui. O terreno aqui, infelizmente, está abandonado. Vou pedir aqui para o cinegrafista mostrar lixos aqui, fogueira, já foi feito. O prédio lá, realmente, você vê que está com a obra parada. Então a gente vai pedir para que a gente possa retomar essas obras, porque são vagas de escolas para as crianças. Então vamos continuar descendo aí. Tudo bem? Aqui é a entrada. Pedir para o cinegrafista dar um foco lá, se aproximar bem lá na escola. Vou pedir para o cinegrafista ir descendo aqui na lateral aqui, e ir mostrando toda a extensão aí da escola. Para vocês verem que tem muito mato. Realmente vocês verem que a obra está abandonada, tá? Enquanto eu vou falando, ele vai mostrando para vocês toda a extensão aí dessa escolinha aqui, na Egido Vitorelli. Essa obra aí, ela realmente é de supra importância. De suma importância. Para que a gente possa realmente ter mais vagas para os nossos alunos aqui em Carapicuíba. Então vamos só mostrando aí, para vocês aí. Todo o local aqui, o entorno sujo, abandonado, mato grande, cerca já toda realmente destruída aqui. Ok, vou pedir aqui para o cinegrafista mostrar aqui essa parte aqui. Essa cerca aqui já está destruída já, tá? Aqui é o final do muro aqui. Da escolinha. Então, para vocês terem uma ideia aqui. Então essa obra aqui, eu vou entrar com uma documentação aqui, para o nosso prefeito, nosso responsável do executivo. Para que ele retome essa obra urgentemente. Para que a gente possa desafogar a procura de vagas que são grandes. Muitas mães me procurando, querendo colocar seu filho na escola. E a gente com essa escola aqui, com essa obra abandonada. Mas eu creio, juntamente com o prefeito, a gente vai retomar essa obra aí, para que a gente possa ter um ensino de qualidade aqui, na estrada do Egito Vitorelli, aqui, para que possa atender essa população aqui. Não ter que se deslocar para lugares mais longe. Tá bom, pessoal? Então, isso é meu trabalho como vereador, tá? É rodar os bairros, vir atender as denúncias de munícipes falando para mim, xerife, temos escolas abandonadas na cidade, temos necessidade de pôr nossos filhos na escola. Mas, infelizmente, por uma obra estar abandonada e parada, nossos filhos estão sem estudar ou estão estudando em lugares muito mais longe. Então, a minha função de fiscalizador é essa. Ver o problema, levar para que a gente possa sanar. E eu, juntamente aí com o prefeito da cidade, vamos resolver esse problema aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Para cima deles. Então, é isso aí.